Bíblia na mão, no coração e pé na missão, campanha da fraternidade sobre a vida, só podemos lembrar de Santa Dulce dos Pobres, Dulce Santa da Vida, suas obras sociais são obras que salvam vidas, trabalhou em favor dos círculos operários, viveu nas periferias de Salvador, construiu casas, abriu hospitais, creches e orfanatos, Santa da Vida, cuidou dos jovens grávidas, visitava as prisões, distribuía sopa nas ruas, dizia, a fé me dá forças para ir sempre em frente, sou devota de Santo Antônio e repartia o pão com os pobres, a exemplo de Santo Antônio, meu coração, dizia a Madre de Santa Dulce, está invadido pela dor de ver tanta miséria ao meu redor, as lágrimas enchem os meus olhos, mas Santa Dulce dos Pobres, ela é o bom samaritano da vida, e dizia, o amor sempre constrói, e tenhamos pela fé, um mundo melhor, o amor vence o egoísmo, dá força para a missão, todas as palavras de Santa Dulce, Santa da Vida, quem bate em nossa porta em busca de conforto é um outro Cristo que nos procura, e então com os santos brasileiros São Frei Galvão, que é chamado do apóstolo da caridade e da paz, é o apóstolo da vida, porque cuidava da vida das gestantes, e Santa Dulce dos Pobres, Santa Paulina, cuidando da vida dos cancerosos, somos rodeados de tantos santos Padre Donizete, que também foram santos que manifestaram a sua fé exatamente no amor fraterno, esta é a campanha da fraternidade, Santa Dulce lá do céu, nosso primeiro santo Frei Galvão, nos estimulam então a viver com coragem, com pés no chão, esta campanha da fraternidade, vida sim, morte não, vida sim, injustiças não, vida sim, violência não, este é o grito então da campanha da fraternidade de 2020, porque exatamente Jesus nos trouxe a vida e trouxe a vida plena, vamos ser profetas da vida e fique com Deus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto